Olá, bem-vindo ao Meditando, eu sou a Juliana e o vídeo de hoje é para te ensinar uma técnica para dormir em um minuto. Essa técnica foi criada pelo Dr. Andrew Will, doutorado pela Harvard Medical School nos Estados Unidos e é a técnica de respiração chamada 4, 7 e 8, ela te relaxa e te faz dormir em apenas 60 segundos. O doutor recomenda que você faça essa técnica duas vezes por dia, todos os dias, de preferência pela manhã e antes de dormir, para que funcione melhor. De acordo com ele, ela é uma prática, então quanto mais você for fazendo, mais a técnica vai funcionando para você. Pode fazer em qualquer posição, deitado, em pé ou sentado, mas se fizer sentado, é importante manter a coluna reta e os pés tocando o chão. Ele também recomenda que você não faça essa respiração mais de 4 vezes seguidas, então o máximo de repetição da respiração por vez é de 4 vezes. A técnica começa colocando a ponta da sua língua logo atrás dos seus dentes superiores, bem no início do céu da boca. Você precisa manter a ponta da língua neste lugar durante todo o exercício. O primeiro passo é soltar todo o ar dos seus pulmões pela boca, fazendo esse som. Depois, você vai inspirar pelo nariz contando até 4. Chegando no número 4, você precisa prender a respiração até o segundo 7. E depois, você solta o ar de uma vez pela boca, como você já fez antes, contando até 8. É simples e nós vamos fazer juntos. Eu vou contando e te guiando enquanto você faz a respiração. Relembrando, você vai primeiro soltar o ar dos seus pulmões pela boca, depois vai inspirar por 4 segundos, segurar a respiração por 7 segundos e soltar pela boca por 8 segundos. Encontre uma posição confortável, feche os olhos e vamos começar. Primeiro, solte o ar pela boca fazendo o som. Inspire, 2, 3, 4, segure, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Respire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feche a boca, inspire, 1, 2, 3, 4, segure, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feche a boca, inspire, 2, 3, 4, segure, 2, 3, 4, 5, 6, 7, expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feche a boca, novamente, inspire, 2, 3, 4, segure, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, agora pode respirar normalmente. Com a prática, o Dr. Andrew diz que você vai se sentindo melhor e melhor depois de praticar. Você pode fazer este exercício mais de duas vezes por dia, inclusive quando estiver irritado, nervoso, estressado, mas nunca mais do que quatro respirações por vez. Me conte aqui nos comentários se essa técnica funcionou para você e como você se sentiu. Obrigada por passar esse tempo aqui comigo hoje. Namastê. Música 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 Música